A verdade é que há muita gente que investe sem saber e isso é um perigo. Diversificação, diversificação, diversificação. Quanto mais tempo esperas, mais tempo demoras a receber rendimento dos teus investimentos, não é? A diversificação é chave para investir de forma mais segura. Diversificação, diversificação, diversificação. Isto é super importante. Não deves só olhar para o produto que vais adquirir, mas também... Diversificação, diversificação, diversificação. Bem-vindos de novo ao canal. Eu sou a Ela, fundadora do Finanças com Ela, para quem não me conhece, e hoje vou partilhar com vocês os 5 passos que eu uso quando escolho um produto novo para investir. Queria só dizer que eu não sou nenhuma especialista financeira ou investidora profissional. Simplesmente, quando eu comecei a investir, eu não encontrava nenhuma informação na internet adaptada à realidade de investimentos portuguesa. E então eu pensei, se eu pudesse criar esse conteúdo mostrando o meu percurso, se calhar podia ajudar outras pessoas. E assim foi. E tal como eu faço, é muito importante fazeres sempre bem a tua pesquisa e a tua análise e baseares-te em várias fontes de informação diferentes. Recentemente fiz um vídeo para aquelas pessoas que querem começar a investir. As pessoas que já se prepararam devidamente, ou seja, já têm o fundo de emergência criado, já têm objetivos financeiros definidos, entre outras coisas, e agora estão então prontos a dar os primeiros passos como investidores. Neste vídeo eu explico onde, como e quanto dinheiro investir. Agora, a parte onde, aliás, a parte do onde investir, ou seja, a escolha do produto, deve ser onde mais pessoas têm dúvidas. E por isso decidi fazer então este vídeo onde te conto os 5 passos que eu uso para selecionar o novo produto financeiro para investir. A primeira coisa que deves saber é qual é o teu perfil de investidor. Já falei várias vezes disto e se tu já sabes, podes passar ao passo seguinte. Mas é importante porquê? Principalmente para saber se a tua aversão ao risco. Há muitas pessoas que começam a investir em algo que não se sentem muito confortáveis no fundo. E isto normalmente é porque o investimento não está de acordo com o seu perfil de investidor. Um investidor conservador que investe em cryptocurrency ou forex como o seu primeiro investimento, garantidamente lhe vai subir o capital. Não, não, não. Vai-lhe subir a tensão, o nível de stress, os suores noturnos. E estes investimentos de elevado risco não combinam com o seu perfil, não é? E tal como investir em certificados de aforro, não aquece nem arrefece um investidor agressivo. Pronto, agora podes pensar, ah, mas eu já sei o meu perfil. Não preciso sempre de passar por este passo. E sim, é verdade. De facto, não precisas de passar sempre por este passo. Mas a verdade é que o teu perfil também pode não ser sempre igual. Ou seja, pode mudar conforme a tua experiência, a experiência de investimento que vais ganhando e, portanto, convém sempre estar atento para ver se, entretanto, ainda tens o mesmo perfil ou não. A definição da estratégia ou filosofia de investimentos é muito importante porque ajuda-te a perceber principalmente que produtos ou que tipo de investimentos é que combinam contigo. E é super importante definir então a tua estratégia e a filosofia que vais querer seguir para definir várias coisas. E essas coisas são o horizonte temporal, ou seja, se queres investir para longo prazo, para usufruir dos investimentos mais tarde ou mais imediato, ou seja, a curto prazo, ou então uma mistura dos dois, não é? Ou seja, aqui o que tens de pensar é na liquidez que queres ter. Os teus objetivos financeiros, ou seja, aquilo que tu queres atingir com os teus investimentos a curto, médio e longo prazo. Estás a investir para algum objetivo, ou seja, por exemplo, comprar um carro, investir num negócio, tirar um ano de sabática, o que for, a curto, médio prazo. Ou se estás a pensar em investir mais a longo prazo para atingir, por exemplo, a independência financeira e reformar, quem sabe antecipadamente, daqui a 20 anos, por exemplo. E conforme esta resposta, a tua estratégia deve ser diferente. Depois, deves definir ainda a forma como queres investir. Ou seja, se queres investir de forma ativa ou passiva. Isto quer dizer, se queres estar sempre em cima do assunto e fazer timing the market, tentando comprar e vender nas alturas mais ideais, ou então se queres perder o mínimo de tempo possível investindo mais passivamente, onde no fundo deixas o tempo fazer o seu trabalho. Isto é super importante. Não deves só olhar para o produto que vais adquirir, mas também para os outros produtos que tu já tens na tua carteira ou no teu portfólio, não é? E porquê? Por causa da diversificação. Quanto mais diversificado estiver o teu capital, menor será o risco de perda total, não é? Já fiz um vídeo com dicas como criar um portfólio de investimento equilibrado, que podem ver aqui, onde falo também, por exemplo, da estratégia 60-40, que pode ser usada para criar uma carteira de investimento equilibrada. Mas pronto, a diversificação é chave para investir de forma mais segura. E eu falo em diversificação, não só de investimentos, mas também das corretoras por onde investes, a diversificação de onde tens o fundo de emergência, diversificação de rendimentos, de fundos de rendimento, diversificação, diversificação, diversificação. Acho que perceberam. Qual é a tua disponibilidade financeira para investir? Ou seja, quanto dinheirinho tens? E aqui o que deves ponderar é qual é a percentagem do teu rendimento que podes disponibilizar para investir? Já tens o teu fundo de emergência, portanto, já não precisas de juntar dinheiro para isso, então o que tens de fazer é as contas dos teus gastos mensais para ver quanto te sobra. Se não sabes os teus gastos, sugiro que registes todos os teus gastos nos próximos 3 meses para ver onde gastas, o quê e quanto gastas, não é? Tens mesmo de ter esta noção. Isto porque assim consegues definir o montante para investir mensalmente e não investir apenas aquilo que sobrar, não é? E depois de saber quanto tens disponível, deves decidir se queres investir mensalmente, trimestralmente, ou então um montante de uma só vez, e depois logo vês se vais investindo mais ou não. Algo muito importante a ter em conta é que as tuas despesas podem mudar, não é? Ou seja, o montante que vais poder investir também pode mudar ao longo do tempo. Caso tenhas mais despesas porque algo na tua vida mudou, há sempre uma solução, não é? Em vez de decidires, olha, vou começar a investir menos, não, podes optar por ganhar mais e depois conseguir investir mais também. Ou então simplesmente porque queres investir ainda mais do que atualmente podes, não é? E isso foi o que aconteceu no meu caso, eu queria investir ainda mais e então o que é que eu fiz? Eu arranjei uma forma de ganhar mais e criar mais fontes de rendimento para poder sobrar mais, para poder investir mais. Tens de saber o que estás a fazer e para isso tens de estudar, já sabes, não é? Aliás, antes de começar a investir, deves saber o máximo que consegues sobre o produto onde queres investir. E às vezes não é muito fácil saber onde procurar, mas entretanto já vai havendo também cada vez mais informação online. Eu, pessoalmente, gosto sempre de perguntar a muita gente para ter respostas diferentes e assim, no fundo, ter mais informação do meu lado por onde me basear. A verdade é que há muita gente que investe sem saber e isso é um perigo. Por outro lado, é impossível também saber tudo, não é? E vais chegar a um ponto que vais ter de arriscar. Já agora, se calhar partilho onde eu vou buscar informação quando quero saber mais sobre um produto ou sobre investimento no geral. Então, eu uso a Proteste Invest, a Deco Proteste, podem ver online. Também recorro ao grupo de Facebook Financial Independence Portugal, FIRE, ranquea.pt, fórumfinanças.pt, o blog da reorganiza.pt, o blog do comparajá.pt e às vezes também para saber um termo mais técnico uso o investopedia.com. E estes são, então, alguns sites que eu uso. Eu vou deixar tudo na descrição deste vídeo. Além destes 5 passos, que espero que te ajudarão, também podes estar na dúvida sobre se agora é ou não boa altura para investir. Há muita gente que me pergunta isto. Então, e como eu já disse várias vezes, mais importante que definir qual a melhor altura para começar é realmente começar. Após uma boa preparação, claro. Quanto mais tempo esperas, mais tempo demoras a receber rendimento dos teus investimentos, não é? E depois existem várias estratégias que podes ter no caso dos investimentos. Podes optar pela estratégia Timing the Market, onde compras e vendas com base nas previsões do mercado. Eu, pessoalmente, não faço isso porque além de ser bastante difícil, requer muito conhecimento específico e tempo. Mas, se isto te parece interessante, procura mais sobre este termo. Timing the Market. Se gostaste deste vídeo, deixe o teu gosto para que o YouTube partilhe este vídeo com outras pessoas para quem estas dicas poderão ser úteis. E subscreve o canal para garantires o teu conteúdo de finanças pessoais todas as semanas.